Tá demado? E mais isso? Tá lá na coisa ali, né? Vou tirar belas fotos. Isso aí vai ser sucesso, não vai? Com certeza. Finalmente aconteceu esse ensaio. Muita ansiedade. Muita expectativa também. É um lugar que a gente sonhou muito tempo. E finalmente tá começando a acontecer. Quero te amar devagar. E pra onde for, vou te levar, meu amor. Você pra sempre em mim. Nunca vi uma mulher com tanta garra, perspicácia, braveza e delicadeza. Nidia sabe como me amar e me cuidar. Lembro quando eu era criança e dizia que me casaria com um homem alto, branco e de cabelo bem preto. Por coincidência, ou não, ele veio desenhado pra mim. Nós já percorremos tantas cidades, tantos estados diferentes, pra gente se encontrar num cantinho do mundo. Ainda bem que te encontrei. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Eu já morei no interior de São Paulo, da Bahia e do Rio. Eu nasci em Goiânia, morei em Tocantins e também em Viçosa. Minha missão em Itaperuna foi me tornar médico. Eu fui pra Itaperuna pra me tornar médica. Caímos na mesma turma. Nidia era muito na dela. Quieta, estudiosa e meiga. O Bruno, o Bruno era o goiano. Um rapaz de muitas amizades. Gostava de um movimento, de uma festa. Foi só lá pra metade da faculdade que fomos nos perceber. As coisas entre a gente nem sempre deram certo. Éramos muito mais novos e imaturos. Já nos machucamos, já nos afastamos. E depois de umas curvas por aí, nos reencontramos. Eu lembro no nosso segundo beijo. Eu já sabia que me casaria com ele antes. Até do primeiro eu te amo. Saí de casa pra me tornar um médico. E me tornei também o homem da vida de alguém. Ele me olha e eu sei. Ele me toca e eu sinto. O Bruno, ele me protege, me amansa, me traz paz e também me transborda. Somos o amor da vida um do outro. O Bruno, ele me tornei. 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 Obrigado.